Eu gosto muito, sabe do que eu gosto? De literatura de terror. Falar em literatura de terror, vou mostrar de novo aqui. Trouxe o livro do Edgar Allan Poe. Semana passada eu contei, eu falei de um conto que eu gosto muito. Posso falar de outro hoje? Pode. Não, porque semana passada eu falei do conto do Pata do Macaco, né? Que fala muito dessa relação de cuidado com o que você pede, tal, tal, tal. Eu postei esse conto nas redes, deu muita visualização. E eu lembrei de um outro conto que fala sobre culpa, que chama O Gato Preto. Que é do Edgar Allan Poe. Fiquei com um pouco de raiva do personagem, né? Porque ele mata o gato. Ah, não, então já... É, ele mata o gato no conto. Mas o gato... A história, na verdade, basicamente fala sobre culpa. Fala sobre como se a gente tem uma culpa de algo que a gente fez propositalmente ruim pra alguém. Como a gente mesmo vai se entregar um dia. Sem querer, sabe? A gente mesmo vai... O que a psicologia chamaria de ato falho, né? Que você vai escondendo tanto um segredo que uma hora você dá um tropeço que fala assim... O que você falou? Que é você que tá fazendo. A história do Gato Preto, do Edgar Allan Poe, ela foi publicada em 1843. É mais antiga ainda que a Pata do Macaco. E aí ele fala de um cara que tinha um... Ele gostava muito de animais. Ele gostava de... Ele tinha peixinho colorido. Tinha um macaco em casa, um macaquinho. Tinha um cachorro. Adorava a... A fidelidade, né? Dos cachorros e tal. E aí ele tinha um gato também que ele amava e tal. E aí ele... Sempre gostou de animais durante a infância e adolescência. Quando ele casa... Ele casa com a esposa dele. Ele continua tendo bastante animais em casa. E aí ele adota um gato preto que ele coloca o nome de Plutão. Ele fala que é um gato grande, assim, todo preto. Não tem um pelo branco. E coloca o nome de Plutão. E Plutão fica toda hora atrás dele. Andando pra lá e pra cá. E aí ele com casamento. Ele começa a beber. Ele começa a ter vários problemas, né? Pra fazer um resumo e tal. E ele começa a pegar meio que uma raiva do Plutão, assim. Sabe? Ele começa a pegar raiva do nada, à toa. Aí ele falou que ele começou a beber demais. Ficava bêbado, tal, tal, tal. Pegava a raiva dos animais. Pegou a raiva da esposa. Só que pra ele não agredir a esposa, ele maltratava os animais. Então ele deixava os animais sem comer. Ele deixava os animais... Os peixinhos dele lá morrendo e tal, tal, tal. E aí um dia, num acesso de fúria que ele bebeu e tudo mais. O Plutão tava perto dele. Ele pega o Plutão e arranca o olho do gato. Só que o gato não morre. Fica sem um olho. Nessa hora eu já quis abandonar o conto. Eu falei, filha da... Eu imagino o meu gato, que é preto, né? O Trevor tem todas as regalias do mundo. Aquela casa está no nome dele. Eu imagino alguém maltratando o gato preto. E aí ele vai contando que ele vai... Ele vai falando, né? Que ele tem um monstro interno. Que ele vai ficando com raiva das coisas. Por problemas que são dele, né? Do alcoolismo que ele não consegue se deixar. Pelo casamento dele que ele não tá achando que tá legal e tal, tal, tal. E aí ele um dia enforca o Plutão numa árvore. É. E deixa o Plutão morto na árvore. O gato preto. E aí ele fala que ele se sente um pouco de remorso. Mas nem tanto assim. E aí logo depois ele... No outro dia a casa dele pega fogo. Pega fogo na casa inteira. Pega fogo na casa inteira. E aí ele começa a falar... E... Tem algo aí e tal, tal, tal. Beleza. Ele reforma a casa. Na onde pega fogo e tal. Reforma. Continua morando lá com a esposa. E aí um dia a esposa dele fala assim... Vamos mexer lá no sótão. Que depois do incêndio a gente não... No sótão não. No porão. Que era tipo uma adega que tinha na casa. Vamos reformar o... Vamos ajudar a reformar o porão lá. Porque a gente não reformou e tal. E ele continua bebendo. Continua com raiva e tal, tal, tal. E aí ele vê que um novo gato preto aparece. Só que esse novo gato preto tem uma... Uma faixa branca de pelos, assim, do peito. E aí ele vê que o gato meio que se adota. O gato fica em casa. Fica lá na casa dele. Porque falam que não é a gente que escolhe o gato, né? O gato que escolhe a gente. O gato fica lá morando. E começa a andar com ele por todos os lugares. Só que o gato é muito astuto. Não deixa ele pegar ele pra maltratar. O gato meio que... Ligeiro. É, ligeiro. E aí um dia ele tá arrumando lá embaixo na adega. No porão da casa com a esposa dele. E aí o gato passa perto dele. Dá um susto nele. E derruba alguma coisa lá na adega. Ele fica com raiva. Ele cata um machado. Ah, não. E vai dar no gato. O que ele vai dar no gato? A esposa dele segura a mão dele. E aí ele com raiva se desvencilha da esposa. E tá na cabeça da esposa. Meu Deus. Esse é um conto que tá aí? É um conto do Edgar Allan Poe. Eu chamo Gato Preto. Sinistro. Caramba. E aí na hora que ele bate na cabeça da esposa. Ela morre só com uma machadada. E aí ele sente aquele pouco de remorso. Mas ele fala. Bom, agora eu preciso esconder o corpo. Onde eu vou esconder o corpo? E ele vê que o gato some. Deu remorso rapidinho. Ele vê que o gato some. Já começa um pouco do sobrenatural da história. O gato some. Desaparece na hora que ele mata a mulher. E aí ele pensou em picotar a mulher. E queimar. E fala. Não. Aí ele começa a olhar que as paredes são um pouco. Elas ficaram depois do incêndio. Ficaram um pouco fora de lugar. Ele falou. Bom, se eu arrumar isso aqui. Como teve um incêndio. Se eu arrumar isso aqui. Enterrar ela na parede. Ninguém vai descobrir. E ele enterra ela na parede. Faz toda uma outra parede na frente. E fica perfeito. Como parecendo. Uma casa normal. Parecendo uma construção original. Que é uma casa antiga e tal. E aí. Como ele tinha enforcado o gato na árvore. Jogam o gato dentro da casa dele. Os vizinhos vêm. E acho que chamam a polícia. No outro dia que ele mata a mulher. A polícia na porta de casa. Olá senhor. Viemos fazer uma expressão na casa e tal. E aí ele. Confiante do que ele fez da obra dele. Enterrou a mulher. Ele falou. Não, pode entrar. Fique à vontade. Pode entrar. Os policiais entram. Vão olhando. E ele atrás. Oh. Que legal o trabalho de vocês. Tchau, tchau, tchau. Fique à vontade. Essa casa é muito antiga. Tchau, tchau, tchau. E aí. Os policiais falam. Podemos ir no porão? Dá uma olhada lá. E ele, claro. E ele vai super. Ele vai narrando, né? Eu estava super tranquilo. Imagina. Ninguém ia descobrir o meu feito. Ninguém ia descobrir o meu trabalho enterrado. Eu tenho enterrado a minha esposa. E aí os policiais descem. Olham pra cá. Olham pra lá e tal. Beleza. Não tem nada aqui. Aí na hora que os policiais estão indo embora. Subindo a escala. Ele fala assim. Olha, policiais. Muito obrigado por terem vindo. Espero que o trabalho de vocês seja bem. Nas outras casas. Seja um trabalho bem feito. Então, vocês reparam. As paredes dessa casa. Como ela é uma parede boa. Como é uma casa boa e tal. Aí ele pega um pedaço de madeira. Uma bengala. E bate na parede onde ele enterrou a mulher dele. Pra mostrar pra ele mesmo que ele é foda. Tipo, eu enterrei ela aqui. Ele sabe. Só que mesmo eu batendo. Eles não vão descobrir. E aí diz que ele pega. E fala que parede boa. Na hora que ele bate na parede onde a mulher dele tá enterrada aqui. Ele enterrou. Começa a ouvir lá dentro. Aí ele bate. E aí os policiais já olham assim. E aí começa um grito. Que parece um grito de criança. E depois um grito de agonia. E começa tipo. Aí ele diz que começa. Aí vem a parte mesmo sobrenatural, né? Que uns braços enormes começam a sair de dentro da parede. E derrubar a parede assim. E aí ele diz que a mulher dele, o cadáver. Ele até descreve o cadáver. Que tá todo coagulado. Com o sangue coagulado. Ele começa a se levantar. Tipo. Levantar assim. E na hora que o cadáver fica em pé. Os policiais já tipo. Vendo aquele show de horrores. O gato sai de trás assim dela. Sem um dos olhos. E faz tipo. Bem cemitério maldito. O gato entregou ele. Meu. Muito bom. Muito bom. Cada vez que eu vier. Eu vou trazer um conto. Amém. Amém. É o gato preto do Edgar Allan Poe de 1843. Edgar Allan Poe falando que ele era meio perturbado da cabeça. Coitado. Falam mesmo. Dá pra perceber. Nossa. Caramba. Mas esse conto fala de culpa, né? Porque ele se entrega. É. Né? Muito bom. E ele se entrega. É um ato falho. Ele quer mostrar que ele é foda. Mas ele mesmo se entrega. E no fim do conto ele fala. O monstro estava lá dentro. O monstro era o gato. Mas que entregou ele, né? O gato volta pra. Caraca. Pra entregar ele. Meu. Que da hora.